Olá, gente, tudo bem? Meus amigos, agora a gente tá com a Panasonic, tá? Uma Panasoniczinha. Minhas queridas amigas, essa Panasonic, ela já é smart, tá certo? Essa Panasonic mais antiga um pouco. Essas primeiras aqui saíram, tá? E eu quero, primeiramente, pedir a vocês o seu joinha pra gente, se inscreva no nosso canal. Gente, pra se inscrever no canal é muito fácil. Aí você aperta aquele sininho, tá? Aperta o sininho que já tá inscrevido, tá certo? Então vamos para essa dica especial, quero passar pra vocês essa dica. Quando vocês estiverem com uma dessa forma, vocês saberem o que tá acontecendo, tá bom? Mas antes disso, eu vou passar pra vocês o modelo dela. Tá legal? O modelo dela. Ela é a Panasoniczinha e ela já é smart, hein? Ela já pega o sistema de YouTube, internet, tudo. Televisor de LED, tá bom, gente? LCD LED, né? O modelo dela é TC-32DS-600B. TC-32DS-600B. Tudo bem? Então essa Panasoniczinha, primeiramente, já passei com o seu modelo. Primeiramente agora eu vou ligar na tomada. Liga na tomada aqui. Ligamos na tomada. Ela vai pro stand-by. Você dá... Você dá aqui, ela tá até desmontada aqui. Sempre desmonta, gente, pra ficar mais fácil. O lugar que você aperta pra ligar manualmente ou no controle, você sabe, né? Eu vou botar no controle. No manual, você dá um toque, ela apaga essa luz vermelha. Você me dá mais um toque e mais outro toque. Aí ela vai pra funcionar, tá bom? Então, se você der só um toque, ela não vai ligar lá, tá? Você dá um toque, primeiramente ela apaga. Você dá mais dois toques, aí ela vai e liga, tá? Olha o que ela fica aí, gente. O problema dela é essas listinhas aqui, tá? Daqui pra cima, a parenta tá normal, tá bom? Ela tem quatro defeitos por etapa, tá certo? Ela tem essa etapa aqui, você nota que ela tá de uma forma, é linearidade serena, tá bom? E sempre com defeito de colunas, você pode ver, tipo costina. Aqui ela fica mais agressiva um pouco, o defeito, tudo bem? Aí aqui em cima, a parenta tá normal. Aqui, essa lista aqui, ela dá o sintoma como se tivesse defeito de multiplicação, defeito de imagem duplicada, aparenta, né? Em cima, perfeitamente, tá certo? Você nota que o logotipo dela vem perfeito. Todas as formas de funções de TV, as escolhas e configurações, tá tudo perfeito, viu? Tudo bem? Ela também pega imagem. Deixa eu estudar bem aqui o receptor pra vocês verem. Ela tá ligada lá? Liguei aqui, ó. Tá aí a imagem dela. Tá bom? Tem imagem. Ó. Ela também tem som. Tá baixinha, mas tem som. Então, meus amigos, dá pra você notar que ela tem esse defeito. A gente olhando de frente, tudo bem. A gente até pode acreditar que pode ser a tela, né? Tudo bem. E o defeito é de tela, claro. Mas pode achar que pode ser até com, pode ser uma placa, pode ser coisa ou outra, qualquer coisa qualquer. Vamos virar ela aqui o contrário? Viramos. Ela tá ligada ainda. Tá ligada? Deixa eu desligar bem aqui a tomada. Deixa eu mostrar pra vocês aqui um detalhe. Pra vocês, quando pegar uma TV dessa aqui. Porque a gente pensa que é uma coisa e outra. Eu quero passar pra vocês essa dica pra você não ficar batendo cabeça à toa. Tudo bem? Olha. Só um instante. Vamos fazer o seguinte. Aqui você vê praca principal, praca fonte e praca tecon. Aqui, essa régua zé fininha, a régua da tela, tá? Régua passiva. Não tem praticamente nada. Só alguns SMD. Algumas besteirinhas lá, SMD. Se você quiser bater cabeça aí e testar, se tem algum encurto, você pode bater cabeça. Tá? Mas defeito é tela. Tá bom? Aí aqui é o sistema que vem lá da placa principal, ó. Pra alimentar aqui essa plaquinha aqui do roteador, né? Que é pra sintonizar, pra receber a frequência e o sinal, tá bom? Do Wi-Fi. Então, vamos lá. Tem dúvida dessa peça aqui? Você quer tirar certeza se a tela, se sim, é tela ou não? Ó, eu tô com uma tecon aqui da mesma, ó. Ó. A mesma tecon. Você quer fazer isso? Quer tirar dúvida? Quer concluir se realmente é a tela ou é tecon? É muito fácil você fazer isso. Tudo bem? Vamos lá. Vou tirar aqui. Tirei. Ribou aqui a travinha, ó. Tirou. Aqui, essa parte aqui, você aperta de um lado e outro e aí você puxou, tá? Vamos colocar, primeiramente você coloca o frete, tá? Que é o mais difícil de colocar. Coloca primeiro o frete. Depois você coloca o LVDS, o cabo frete dito lá da placa principal. Depois você coloca o derradeiro. Vai sim botar. Carcou sem cobrinho, viu? Tudo bem? Você não precisa nem tirar a outra, tá? Porque ela por baixo não tem nenhum motivo de dar o frecui, tá? Ela é isolada. Tudo bem? Agora nós vamos, nós vamos virar a televisão e vamos ligar novamente. Vamos ver como é que ela, se ela mudou ou se for igual. Se ela mudou, então defeita a tela. Se ela não mudou, defeita a tela. É o defeito, é a dúvida mais fácil de se tirar. Tá certo? Porque algumas telas tem como recuperar. Essa aqui eu nunca tentei. Vou dar um toque aqui. No botão maior. Deixa eu virar ela aqui. Deixa eu tirar aqui o zoom. Vamos lá? Dê um toque. Mais outro toque, mais outro. Ela vai funcionar. É de três a quatro toques para funcionar. Se a gente tem televisão. Tá aí, ó. O defeito consiste. O defeito consiste do mesmo jeitinho, ó. Linha fininha, colorida. Como se tivesse duplicada. Dá para você notar, ó. Vou colocar ela bem aqui na posição para ela poder explicar isso para você. Olha. Você nota que o defeito está aí, ó. Consiste. Tudo bem? Aqui, gente. Para sair essas funções aqui. É só do controle, tá? Então, o defeito consiste. Significa que o defeito é display. Tá certo? O defeito é display. Tá bom? Não é até com. Então, o display está confirmado. Ele não dá para se estabilizar, não. Tá certo? Até onde eu sei, a tentativa que eu já fiz, não consegui. Porque esse tipo de televisão é mais difícil de consertar, mais difícil de recuperar, porque ela usa só um flat. Tá certo? É mais dificulitoso. Muitos técnicos tentam, fazem tentativa. Eu recuperei vários tipos de televisão, vários tipos de tela. Mas, essa aqui, fica a possibilidade de você colocar outro display, se você encontrar. Pode ser até usado, estando bom. Isso não importa, não. O importante é ficar no bom, tá? Então, eu quero passar para vocês, quando a TV tem TECOM, e a TECOM tem só uma alimentação, tem só um cabo flat, tem só um cabo flat para alimentar e enviar todos os endereços para a tela, para a régua lá do display, não é muito bom você fazer tentativa, não. Porque muitos clientes podem não entender assim. Assim, porque você, do jeito que você pode conseguir, ajeitar, recuperar, mas se você der um pano para ficar pior, o cliente não quer entender. Às vezes tem cliente que não entende. Ele quer dizer para você que você piorou a televisão dele. Então, se você for tentar fazer recuperação, você tem que passar para o seu cliente todas as informações que vai tentar recuperar, se der certo, vai ficar por um valor, manutenção, tá? E se não der certo, ele vai entender que não deu certo, que seu trabalho foi em vão, mas que você também possa ganhar algum agrado que a causa ele queira dar, tá certo? Combine com o seu cliente antes de tentar fazer essas invenções que a gente inventa, cria essas ideias que a gente, né? Esse tipo de manipulação que a gente manipula para enganar o defeito do display, tá certo? Então fica a dica, tá bom? E eu não vou tentar mais do que isso, não. Tchau. Se inscreva no nosso canal, que deu a abençoada em vocês, o defeito do display, eu não vou tentar mais, tá bom? Fica a dica. Essa é a Panasonic.